Convido você a orarmos o Salmo de número 107. Deus salva de todas as tribulações. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digo-nos, remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul. Então, andaram errantes pelo deserto, pelos lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o Conselho do Altíssimo, de modo que eles abateu o coração com trabalhos. Eles caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão aflingidos, abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios e rendam e ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares. Os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfaleci-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a calmaria e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciões. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado por causa da maldade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colhetas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela diversidade, pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isto e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, entenda, atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Você observa que há um refrão repetindo no Salmo que diz Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, que possamos te render graças, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor ouve ao Deus o clamor do aflito e responde a sua oração. Em nome do Senhor Jesus, pelos méritos de Cristo e pela obra do Senhor. Ó Deus, obrigado por que o Senhor nos atende. Ó Pai, que o Senhor abençoe o teu povo em toda a face da terra. Que possamos, ó Deus, ser um povo que ama a ti, que vive para o Senhor todos os dias da nossa vida. Te peço, ó Deus, por mim, ó Deus, por aquele, ó Pai, que ora comigo, ó Deus, por esta família. Derrama da tua graça, da tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, ó Pai, a nossa nação e todo o teu povo em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Palavras e Obras. Que Deus te abençoe.